Olá galera do youtube, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha nova criação de acarachilap Olha aqui, eu acabei de pescar ontem Esses filhotinhos aqui que eu capturei Tem esses daqui e os daqui Aí também tem outro restante que eu soltei lá no meu tanque Que eu montei hoje, pra soltar eles hoje Aí vocês vão ver aqui agora Aí aqui é o meu tanque que eu botei Olha lá, tô acabando de soltar eles Soltei um bocadinho lá, não sei se dá pra ver Bem lá no fundo Aí aqui também tem o oxigênio Então eu tô acabando de montar Acabando de montar, botei em cima da casa do cachorro Que eu tô terminando de montar Aí você gostou da minha nova criação de feixe, de acarachilap E se inscreva aí no meu canal Valeu